O Gaeco prendeu em Cascavel um ex-vereador suspeito de participar de um esquema para fraudar a fila de cirurgias do SUS na cidade. Os pacientes pagavam até 3 mil reais para fazer procedimentos que deveriam ser de graça. Giovanni José Machado, o Ganso Sem Limite, foi detido em casa. A prisão preventiva foi decretada pela juíza da vara criminal de Cascavel, depois que a polícia descobriu que Ganso estava atrapalhando as investigações. Durante as investigações, os policiais apreenderam três celulares que pertenciam ao mesmo investigado. Em um dos aparelhos, várias mensagens. Ele se direcionava às testemunhas pedindo para que elas mentissem quando fossem prestar depoimento para a polícia. O esquema de fraude na fila do SUS foi descoberto em agosto deste ano. Foi quando o Gaeco prendeu outro assessor de vereador da Câmara de Cascavel. O homem foi flagrado cobrando propina para adiantar na fila uma mulher que aguardava há anos para a cirurgia. Ela teria pagado mil reais para fazer o procedimento, que é todo financiado pelo SUS. Nós verificamos que efetivamente havia essa burla à fila do SUS. Inclusive com os depoimentos de diversas pessoas ligadas à área, que havia hospitais de referência, havia toda uma sistemática. De acordo com as investigações, as cirurgias eram feitas pelo médico e também vereador Jorge Boca Santa, que chegou a se pronunciar dizendo não saber do esquema. Os procedimentos eram sempre realizados em um hospital de referência para cirurgia cardíaca. Mas as cirurgias não eram dessa especialidade. Mesmo assim, o pagamento pelo leito era repassado normalmente pela décima regional de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde se manifestou apenas dizendo que um processo interno apura o caso e também lamentou a situação.